E aí pessoal, o Kanae Games aqui trazendo a vocês mais um vídeo de PvP, né? Dei uma sumida aí, eu avisei no último vídeo que eu ia sair de férias e obviamente todo mundo assistiu, né? Porque tem gente que ficou perguntando onde eu tava. Vocês não assistem meu conteúdo, não vai dar, gente. Agora que eu me recuperei aí do fato de que vocês não assistem meus vídeos, mas tudo bem. Estamos de volta e hoje a gente vai falar aí da Giratina, né? A Giratina alterada que voltou às redes. Eu fiquei doente depois que eu voltei de viagem, certo? Então era 10 dias de viagem, acabei ficando doente e não consegui fazer o vídeo antes. Mas hoje a gente vai falar aí se vale a pena ir, né? Como é que é o nome do golpe mesmo? É Força das Sombras, né? O golpe novo, o golpe assinatura que a Giratina origem. A Giratina alterada, tá aprendendo agora, desculpa. E a Giratina origem vai vir aprendendo a sequência. E hoje a gente vai analisar a Giratina alterada, se vale a pena, né? No caso, com o golpe novo. Que por pvp a gente sabe que vale. Então, obviamente, vocês não precisam nem estar se questionando se eu devo fazer essas redes. Deve fazer essas redes. Hoje a gente vai analisar se vale a pena com o golpe novo. Mas antes, se inscrevam. Obviamente, curtam o vídeo, né? Deixem um comentário abaixo, nem que seja pra dizer que tava com saudades. Pode mandar tomar no cu também, tudo bem. Ah, a Canan sumiu aí por mais de 10 dias, cuzão. Beleza. Pode xingar à vontade aí. Manda pra amigo também. Porque agora o canal volta com força. Vídeo todo dia, certinho. Porque agora a gente já tirou as férias, né? Agora a gente volta pro trabalho normal, pro ritmo normal. E tem bastante conteúdo vindo por aí. Então vocês vão querer acompanhar. Então bora falar da nossa guia giratina alterada, né? Ou giratina cavalona, né? Para os mais íntimos. Então, aquele resumo inicial, né? Pra quem não quer assistir até o final. Entender de números, o que ela ganha, o que ela perde. Pá e pá, outra coisa. É importante ter com esse golpe novo. Tanto pra ultra, quanto pra liga mestra, tá? Eu vou explicar especificamente, né? O golpe, no caso, é um golpe pesado. Que é algo que a giratina alterada nunca teve. Então ela passa a ter um golpe pesado que pode ameaçar. O grande problema é que é um golpe que custa 90 de energia, né? E pra quem não sabe, no Pokémon vocês podem armazenar até 100 de energia. E isso faz com que seja um golpe bem complicado de utilizar, né? Porque se o adversário de vocês shieldar corretamente, é um desperdício gigantesco de energia. Mas, ao mesmo tempo, é um golpe que traz um potencial que a giratina não tinha, né? A giratina alterada não tinha o mesmo potencial da origem. De ameaçar um escudo. Porque todo mundo sabia que eram golpes leves. Então, mesmo os golpes super efetivos, em muitos casos, dava pra tomar de boa, sim. Relativamente, sabe? Então isso traz uma grande diferença pra esse Pokémon. E vocês podem aproveitar bem agora as raids pra pegar boas para a Ultra, né? Trocar com amiguinho, conseguir uma de IV bom pra Ultra. Proveitar que, né? É um Pokémon bem meta da Ultra. Que agora se torna uma alternativa interessante. Acho que, inclusive, na Ultra é onde funciona melhor, tá? Esse golpe novo. Mas na Liga Mestra pode ter seus usos. Mas eu acho que lá ela entra bem nesse aspecto, né? Da faca de luz gumes, que eu falei ali, por ser um golpe tão caro. Entra nesse aspecto, certo? É bem distinto na Master. Porque na Master os Pokémons tomam muito mais dano, né? São muito menos tankudos. Então a giratina alterada acaba demonstrando bem o quanto que esse golpe pode ser ou muito bom ou muito ruim, certo? Então, Ultra vale bastante a pena, Master. Talvez nem tanto, mas é importante ter, né? A gente sempre fala, daqui a pouco a Night que baixa pra 80, 70, o custo desse golpe. Ah, uma mudança gigantesca. Quando foi lançado era 100. E eles ajustaram antes do lançamento oficial, porque o golpe tinha saído no código. E baixaram pra 90. Então se baixar pra 80 ou 70, esse golpe vai ser absurdo, tá? Já é um golpe forte. Então, isso é um resumo, tá? Desculpa, um pouco doente, né? Até fiz live ontem. Muito bom pra quem tá com a garganta ruim, né? Falar bastante. Mas enfim. Giratina alterada, Pokémon bem tankudo. Rank 1 dela da Ultra é o 1, 12, 15. Somente obtido através de troca, né? Não dá pra conseguir diretamente de raid. Raid o mínimo de vez é 10, 10, 10. Troquem com o amigo. O bom que é no nível 28. Então mesmo que pegue a bustada, né? Que é no nível 25. Vai continuar conseguindo pegar uma de rank bom aí para a Ultra a partir dessas raids. Características, né? Que a Giratina Cavalona é bem tankuda, né? E ela tem acesso aí a Garra Sombria, Sopro do Dragão, Garra do Dragão de Carregado, Poder Ancestral, que foi recentemente melhorado. Inclusive, faz com que seja um golpe meta na Liga Mestra com a Giratina. O Furtividade das Sombras, que geralmente é o golpe utilizado na Ultra. E aí agora, né? O Força das Sombras, né? Força das Sombras, o nome é muito legal. É muito legal, Força das Sombras. Em inglês também, Shadow Force. Pô, é muito legal esse nome. Finalmente, em português, pelo menos, é legal. Não é tipo horroroso, como em algumas traduções. Seria a Força dos Fantasmas. Eu imaginei que ia ser um bagulho assim que iam traduzir, né? Sendo a tipagem aí de Fantasma e Dragão, tipagem muito boa. Tem fraqueza IA, Noturno, Dragão, Fada, Fantasma e Gelo. Além de dupla resistência normal, dupla resistência lutador, resistência água, veneno, planta, fogo elétrico e inseto. Então tem resistências muito boas. As fraquezas não são legais, mas como é um Pokémon muito Tancudo, ela lida muito bem com isso. Por isso que a Giratina é muito forte. Ela tem uma tipagem absurda, ela tem status absurdos. E o Moveset é muito semelhante ao Zomarion. É um Moveset bom, sem ser quebrado. E agora também continua sem ser quebrado. Só traz mais uma alternativa pra esse Pokémon que é importante, certo? Vamos olhar agora um pouco de números. Eu vou trazer quatro análises aqui. Primeiro, na Ultra, com o Garra Sombria de Rápido, que é o que é recomendado hoje pelo PV Poke. No PV Poke é recomendado, inclusive, com o Furtividade das Sombras, tá? Na Ultra. Enquanto que na Liga Mestra é com o Poder Ancestral. Mas isso não importa. Só que a gente vai analisar aqui também tendo o Poder Ancestral e tendo aí o Força. Força das Sombras, né? E vocês vão perceber aqui que vão ter algumas alterações bem interessantes. Só que vocês têm que levar em consideração que o Força das Sombras, muito do que ela tá ganhando, é em cima de um bait bem sucedido. De fazer o adversário shudar o Garra do Dragão. Lembrando que é muita energia e tá muito fácil do adversário sabendo contar. Vocês chegarem em 90 de energia ou até 100, se vocês passarem um pouco pra não correr o risco do adversário pegar o golpe, facilita o adversário saber, né? Ah, ele tá com um pesadão. Eu vou tentar pegar esse golpe no Snorlax, né? Enfim, muda um pouco a dinâmica desse Pokémon por ser um golpe tão, tão caro, né? Acho que não tinha nenhum outro golpe custe 90 no código do jogo. Então, como vocês vão ver aqui, a primeira grande diferença é na Cresselia, né? Sabendo, conseguindo baitar, eu até analisei essa matchup depois individualmente. A Giratina nem tem tanto problema na Ultra pra poder acertar esse Força das Sombras, certo? Então, é bem favorável pra ir em cima da Cresselia. Então, é uma matchup interessante de ter o Força das Sombras. Seguindo aqui, vocês vão ver aqui a diferença na própria Giratina alterada de Sopro. Ah, tá perdendo. Mas aqui é basicamente porque o PV Poké na simulação tá tentando chegar na Força das Sombras, aí acaba não dando mais um Garra. Mas vai ser igual qualquer outra Giratina, vai ir direto o Garra do Dragão e vai perder por pouco. Enfim, faz parte, perder parte de Sopro. E aqui com a Giratina alterada de Garra, tá ganhando. Mas em geral, vocês vão ir direto o Garra, igual é aqui em cima. E vai ser aquele famoso empate, vai defender, né? No caso da CMP, tá? Então, na minha opinião, não é aqui que vai ser a grande mudança em relação a esse golpe. É lá na Cresselia, né? Pra começo de conversa. Vamos seguindo aqui a análise. Registiu, também vai ter uma diferença. Só que tem que levar em consideração no Registiu, se ele conseguir os nerfs adequados. Vocês estão vendo aqui que o Furtividade já é próximo à batalha. Mesmo com o Poder Ancestral também é próximo. Aqui a gente tá considerando que vocês baitam o Registiu com sucesso. Se o Registiu acertar o Shield aqui, esse matchup já se torna um desastre pra Giratina. Em função da quantidade de energia que é jogada fora. E aqui, tá ganhando o Scissor. Mas não sei se é realmente uma diferença que vocês têm que levar em consideração. Stool Fisk, como vocês podem ver, não tá fazendo diferença ter o golpe pesado. A diferença é que se ele Shieldar corretamente, isso aqui vai se tornar um desastre, né? É aquele... Ai, se criando um clima terrível, né? É basicamente isso. Consegue ganhar da Tapu. Mesma lógica. Tá tão próximo com os outros dois golpes que... Será que vale a pena, né? Poder Ancestral ter a chance do buff. O outro é mais consistente, né? A Giratina, se pegar um pouquinho de energia também, já se torna uma ameaça muito maior. Então, fica aí a questão relativa. E aqui não entra alguns pokémons, algumas fadas, por exemplo. Na fada vai ser a grande diferença. Com furtividade, um pouquinho de energia, a Giratina já consegue dar uma ameaçada mais legal. Já com o poder das... Com a força das sombras... Eu vou ficar falando poder direto. Já com a força das sombras, tem que acertar o golpe. E se vocês errarem, se a fada acertar que vocês vão beitar e não shieldar... Aí vai ser uma situação complicadíssima. Mas vocês vão ver aqui, ó. Com furtividade, tem 16 vitórias. Tem a maior média de pontuação aqui. Ou seja, mesmo as met-ups ruins, ela consegue ir bem. Enquanto que com o poder ancestral, deixa de ter uma vitória, né? Passa a ter uma derrota a mais. Isso se dá pelo fato, né? De que perde um pouco de potencial contra pokémons, principalmente metais, né? Mais o poder ancestral vai trazer cobertura contra pokémons como o Talonflame. E aqui, com o força, diz que ganha 21, ou seja, ganha bem mais do que as outras. Só que a pontuação média é um pouquinho pior e é aquilo que eu falei, né? Não é a simulação que importa aqui, e sim a prática. Na prática, talvez não seja tão forte. Mas, vale a pena fazer sim pra outra, tá? Ter duas, né? Aproveitar agora pra ter Giratina também de V-Bom, da Giratina sem o força da sombra, certo? Vou mostrar agora rapidinho com o Sopro. Com o Sopro, vocês vão ver que não tem uma grande diferença. O potencial é o Sopro. É o Sopro que põe a pressão em cima dos adversários e não, no caso, os carregados. Então, aqui, não vai fazer uma grande diferença o golpe pesado. Vou olhar aqui, ó. Bem por simples vocês verem as diferenças. De L, a gente tem a diferença simplesmente por não ter o golpe super efetivo, né? Ou do Furtividade ou do Força das Sombras. Então, como vocês podem ver, Sopro aqui é melhor sem o Força das Sombras. Mandibus aqui tem uma mudança em função da mudança do Poder Ancestral. Passa a ganhar. Então, aí é uma diferença de moveset que não entra aqui no quesito, né? Contra a Scissor, como vocês podem ver, piora daí sem ter o Garra Sombria, certo? Pra poder dar dano no rápido, né? Já que o Sopro é resistido. Vamos ver o que mais, se tem alguma diferença. Senão, vocês podem ver aqui, ó, pontuação média muito semelhante. A diferença é que como os outros golpes são muito mais espamáveis, né? Chega muito mais fácil. E o Sopro não é exatamente pra gerar energia e sim é pra dar dano bruto, né? Ameaçar no rápido. Vocês vão ver que a pontuação da Giratina com o Sopro sem o Força das Sombras é bem maior, né? Quando tem os outros golpes. Então, é resolvido que com o Sopro vocês vão, geralmente, 99% das vezes, carregar com os outros golpes. Só que é aquela coisa, né? Se você joga um campeonato ou meta específico, vai surgir a situação onde o Força das Sombras é melhor, né? Então, vamos pra Master, só tomar um gole aqui. Só molhar a garganta, né? Porque a garganta já não tá boa. A gente tá conversando bastante. Tem que estar preparado. Pra Liga Mestra, né? Pra Liga Mestra, em geral, o meta é com poder ancestral. Isso exatamente porque eu não sei. Eu não sei responder pra vocês exatamente porque. Não faz uma grande diferença a longo prazo. Mas vai ter umas duas matchups que vocês vão ver que faz a diferença esse poder ancestral e o porquê que é usado, né? Já aqui, a gente vai analisar embaixo com o Furtividade e, por final, com o Força das Sombras. Então, olhando aqui, né? De começo, não tem grandes diferenças, como vocês estão vendo. Começam daqui. Na Giratina Origem. Mas, de novo, olha, é tão próximo que se a pessoa shieldar certo, já perdeu aqui pra Giratina Origem. E é uma coisa, assim, que a Giratina Origem consistentemente ganha da Giratina Alterada aqui na Master, né? Quanto a Graldon também muda, mas, de novo, tem que acertar o golpe. Então, isso já se torna, né? Aquela situação é que não tá nem considerando também o Graldon com Calda do Dragão. É aquela coisa, de novo, né? Shieldou certo, na Master vai ficar muito mais aparente porque é uma liga muito menos tankuda, né? A Master se assemelha muito à Grande Liga, né? Onde os pokémons tomam mais dano, vocês têm que saber usar melhor escudos e tudo mais. A grande diferença é que, na Grande Liga, temos pokémons tankudos, como Bastiodon, Azumarill, Toxapex, enfim. Pokémons que aguentam a porrada. Enquanto que na Master são muito mais raros, né? Esses pokémons brilharem lá. As únicas exceções aí, em geral, é Lugia e a própria Giratina Cavalona, né? Mas, de novo, a Giratina Cavalona é complicado ter esse potencial de fechar uma partida dependendo de um golpe tão caro, né? Que contra o Gairos, ó, como vocês podem ver, já faz uma diferença ter o poder ancestral. Gairos não é exatamente o que vocês vão estar enfrentando na Liga Mestra, mas existe aí a presença de tal, né? Vocês vão ver aqui, ó. Meu Metal muda, mas não tem uma grande diferença pro Furtividade, pra vocês justificarem fazer uma segunda Giratina pra Liga Mestra. Vão ter que fazer, eventualmente, quem joga, principalmente, coisas como Factions, né, da Sylph, aí é necessário. Mas, pra quem joga, né, só GBL, eu recomendo a Giratina sem o Força das Sombras. E aqui, ó, Togekiss, que é a grande matchup que muda. Conseguir ganhar da Togekiss graças ao poder ancestral é importante, tá? É uma grande diferença. Togekiss é um pokémon bem presente na Liga Mestra. A Liga Mestra tem girado em torno de Metais e Fadas. Então, obviamente, a minha recomendação pra Liga Mestra, com o Garra Sombria, é rodar com poder ancestral. Aqui, contra o Zassen, ó, consegue ganhar, se acertar. Mas, de novo, é aquela coisa. E se o Zassen decidir gastar aquele segundo escudo? Que não é loucura, em muitas dessas ligas, gastar um segundo escudo pra ganhar alinhamento. Aí, já complica aqui pra nossa Giratina aquele golpe pesado. Então, vocês vão ver aqui, ela tem uma pontuação média maior, mas, de novo, é um pouco daquela simulação meio mentirosa dos baits bem acertados, né? A grande diferença de vitórias... A diferença de vitórias é muito pouca, ó, 17 pra 19, né? Entre uma e outra. E eu acho que as vitórias que vocês conseguem com poder ancestral são mais importantes em geral, né? Mas, fica essa dica. Vou mostrar também com Sopro, mas é muito, muito raro se utilizar de Sopro a Giratina na Liga Mestra, tá? Em geral, na Liga Mestra, se utiliza com o Garra, em função do dano que consegue dar em certas situações ruins. Vocês vão ver que o Consopro passa a piorar em vários pokémons, passa a perder pra escadril, né? Não é exatamente a diferença que vocês vão dizer. Vocês, talvez, usem em copas temáticas, né? Copas, não, campeonatos temáticos, como é o caso da Factions. Mas, 99% de vocês jogam GBL e não estão muito interessados em campeonatos, principalmente campeonatos de Liga Mestra. Que é um investimento muito maior. A gente tá falando de pokémons dos 50, a gente tem que ter duas Giratinas de cada, por exemplo, agora com esse golpe novo. Então, não é, obviamente, com tudo que vocês estão interessados. Mas é só pra vocês terem uma noção que Sopro tem seus usos ainda na Liga Mestra. Eu não recomendo. Mas vocês vão ver que não tem uma grande diferença. Tem aqui o Metagross. Precisa, daí, no caso do Força das Sombras, pra ganhar. E, pô, perder com o Metagross é triste, né? E passa também a não ganhar aqui também de Mometal. Milton fica pior, como vocês estão vendo. E nem isso passa a ganhar com o Força das Sombras. É bizarro o Milton perdendo pra Giratina Alterada. Geralmente não é o que é pra acontecer, né? O Milton até consegue forçar, se tiver energia a mais. Passa a ganhar de Velton, mas também não é exatamente a mudança que vocês querem em função das derrotas que vocês passaram a ter. E aqui, contra as Fadas, consegue ganhar da Giratina por algum motivo. Dos Ascens, desculpa. Que não faz nenhum sentido, né? Mas... O que que eu vou dizer, né? E aqui vocês vão ver exatamente o que eu quero dizer. Com Sopro, a consistência é muito maior com os golpes que custam menos do que com o golpe que custa mais. Então, né? Pra resumir aqui, pra vocês entenderem, gente. Ultra, vale a pena. Tenham duas, né? Uma com e uma sem o golpe legado. Master, pode vir a ser útil se der uma baixada no custo. Mas hoje ainda, as versões sem o Força das Sombras são melhores. Então vocês vão investir em apenas uma. Invistam na sem. E daí, de repente, gastam o Temelite. Se algum dia ficar muito bom, assim, tipo, roubadaço. Preciso usar? Gastam o Temelite. É a minha recomendação, tá? Ou se vocês nunca forem usar a Giratina e pegarem uma boa agora com o Força das Sombras. Sobe ela. E aí, quando forem usar, vocês definem se vocês vão preferir usar com o golpe legado. Ou não, né? Aí é uma definição de vocês, né? Mas lembre-se, né? Se gastar o Temelite, sempre põe o golpe elite na esquerda. Pra vocês memorizarem sempre que o golpe, né? Tá na esquerda. Porque se vocês trocarem os lados, pode confundir fácil, né? É uma dica de que já aconteceu comigo. Enfim. É isso. Gente, gostaram do vídeo? Curtiram o retorno? Ó, dá o like. Se inscreve no canal, obviamente. Deixe um comentário abaixo. Como eu falei no começo, saudades Canã ou vai tomar no cu Canã. Tanto faz. Pode xingar à vontade. O bom que enche de comentário. Bom vídeo. Voltamos com tudo pro YouTube. Aí o YouTube vem abaixo. Não, aí eu já tô imaginando demais. Mas enfim. Manda pro amiguinho. E claro, boa sorte aí nas redes de vocês de Giratina. Que venha a 100% Shine cabalística. Ou a Rua e Shine que vocês trocam com a MIG e ficam com o IV maravilhoso. Um dos dois vai acontecer, né gente? Então, espero que seja isso. Galera, um abraço aí pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho